Essa igreja fica no bairro São João, em Pato Branco. Sua construção é marcada pela organização e sonho da comunidade. No entanto, para finalizar esta obra, falta o forro. Por isso, uma campanha está sendo lançada pela comunidade para angariar fundos e finalizar esta etapa da construção. É uma comunidade carente, então, todo esse empenho do seu Luiz, juntamente com o pessoal que participa aqui, e nós estamos buscando, você que é empresário, você que sempre ajudou também, porque o que nós estamos vendo aqui foi fruto também de campanhas que foram feitas junto à nossa cidade de Pato Branco. Essa igreja era uma igreja de madeira, foi construída aos poucos também, com a colaboração de cada um. E assim também queremos agora dar essa continuidade, fazendo o foro desta igreja, com a colaboração de cada um. O nosso objetivo maior é fazermos o foro da igreja para deixar o ambiente mais aconchegante, melhor para celebrar, e assim também ter esse acolhimento maior para as pessoas. Além da forração da igreja, a pintura também é sonho da comunidade. Doação de dinta também é bem-vinda. Fazendo a foração dessa igreja, e é claro, se possível, nós fazermos a pintura interna também, agora como imediato. Depois nós vamos para o lado de fora também, dando o devido acabamento à igreja. Já está um ambiente melhor de celebrar, mas pode ficar ainda melhor. O parco explica como as doações podem ser feitas. Pode ser valores em dinheiro também, nós temos a conta, que é a conta das comunidades, estão no banco Cressol. Chegando lá, quero fazer uma doação para a comunidade de São João. Eles já estão cientes, já vão fazer lá a doação. Ou também no próprio Pix da paróquia, que é 75661-264-004930. É somente colocar identificada. Doação para a Capela São João, e assim também é feito esse momento que é para o fortalecimento desta comunidade. Seu Luiz é ministro, além de morador de muitos anos do bairro São João. Ele conta um pouco da história de luta, desde a igreja pequena e de madeira, até a construção da atual. Tínhamos uma igreja de madeira, que agora é o nosso caseiro aí ao lado, depois mostrar para a população, aonde que nós tínhamos 80 metros quadrados, uma igreja de madeira. Mas com o tempo foi passando e começou a apodrecer, já era antiga também, então a gente resolveu de pedir ajuda à população, como o padre falou, e conseguimos, graças a Deus, quase só doações. Conseguimos levantar 300 metros quadrados, e a situação é essa. E nós agora temos pedido que a população nos ajude, quem quiser deixar a casa de Deus mais bonita, mais ampla também, mais confortável também, aconchegante. Então, que se isso acontecer, deixaremos muito bonita a igreja, e agradecemos também a presença de vocês aqui, de ter vindo aqui, mostrar o que nós temos aqui também, nossa população. Tchau. Tchau.